Os peruanos vão às urnas neste domingo para decidir quem será o próximo presidente do país. Keiko Fujimori, do Força Popular, lidera as pesquisas, que também indicam que haverá um segundo turno. O que não se sabe ainda é quem será o adversário de Keiko. O ex-ministro Pedro Pablo Kuzinski, do PKK, está tecnicamente empatado com a congressista Verônica Mendonça, do Frente Amplio. Mais atrás, um jornalista Alfredo Barnetchea, do Acción Popular. No entanto, a possibilidade de Keiko vencer o pleito reativou no país o antifugimorismo. O movimento lembra a corrupção e as violações de direitos humanos durante o governo do pai de Keiko. O ex-presidente Alberto Fujimori, que cumpre pena de 25 anos de prisão. Apesar das tentativas de Keiko de se desvincular do legado do pai, muitos a consideram um risco para a democracia. Por isso, nas últimas semanas, milhares de peruanos saíram às ruas para protestar contra a sua candidatura. De acordo com os analistas, o fugimorismo é o populismo de direita mais forte da América Latina. Mas o sentimento antifugimorista pode provocar uma nova derrota da filha do ex-presidente. Como ocorreu no pleito de 2011, quando Keiko perdeu para o atual presidente, Oianto Mala.